O governo do Amazonas decretou situação de emergência por causa da gripe H1N1. Já são 12 mortes causadas pela doença em menos de duas semanas. Uma nova vacina, que deve chegar aqui ao estado até a segunda quinzena de março, está sendo produzida no Instituto Butantan, em São Paulo. As unidades de saúde na capital estão lotadas. O medo de estar com o vírus da gripe H1N1 é grande. O médico infectologista Antônio Magela explica que as crianças e idosos correm o maior risco. É uma doença respiratória que exige, sim, uma grande atenção e muito cuidado para que o tratamento seja o mais precoce e o mais adequado possível. Agora, quando trazer a criança ao médico? De acordo com os especialistas, se os sintomas persistirem e de forma mais grave, aí é a hora de procurar uma unidade de saúde. E o medicamento para o tratamento é gratuito. O medicamento é este aqui, Tamiflu. O médico só prescreve o mesmo se o paciente ultrapassar os 10 dias de gripe ou se os sintomas estiverem avançados. O medicamento não é vendido nas farmácias. As crianças menores de um ano ou que nasceram prematuras precisam de atenção especial. Mayara nasceu com sete meses. A mãe não descuida da prevenção. Para lavar a mão, né, o álcool gel. Não deixar ninguém pegar nela, né? Na hora da visita, só de longe. É. Dos 12 óbitos por H1N1, oito ocorreram em Manaus. 23 unidades básicas de saúde estão autorizadas a entregar os medicamentos gratuitos quando receitados pelos médicos. O governador Wilson Lima gravou um vídeo nesta quarta-feira decretando situação de emergência na área de saúde do Amazonas. Agora pela noite nós estamos decretando estado de emergência na saúde em razão do avanço dessa gripe. Ele quer antecipar a campanha de vacinação contra a gripe no Estado. Para prevenir a doença, os médicos alertam para o uso de máscaras em locais de grande aglomeração de pessoas. Lavar frequentemente as mãos antes de tocar nos olhos, boca e nariz e utilizar álcool gel. Para quem está com a gripe, a orientação é ficar em repouso, tomar bastante líquido e tomar o medicamento indicado de 12 em 12 horas. E o secretário de saúde e também governador em exercício, Carlos Almeida, esteve hoje na Assembleia Legislativa para prestar esclarecimentos sobre a situação da saúde e também esse avanço da gripe H1N1 no Estado. Segundo o secretário estadual de saúde e governador em exercício, Carlos Almeida, hoje 100 mil pessoas estão na fila de espera por uma cirurgia no Amazonas. A declaração foi feita no início da tarde, após uma audiência com os parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado. A deputada doutora Maiara disse que 70 milhões do Fundo de Fomento ao Turismo já devem ser usados no interior. O principal questionamento dos deputados é quando que a saúde terá o seu mínimo e os seus itens vitais abastecidos nos hospitais. Carlos Almeida pediu desculpas publicamente ao deputado Wilker Barreto depois que ele foi barrado em uma unidade hospitalar em Manaus. Mas o que eu quero saber no curto prazo hoje, será que tem medicamento no 28? Mas se tiver faltando medicamento na SEMA de cunho vital, o governo, e eu fiz um apelo para o governador em exercício, não deixe a burocracia ceifar vidas. O secretário de saúde comentou sobre o vídeo em que o governador Wilson Lima gravou o decretando o Estado de Emergência para a área da saúde. O decreto de emergência assinado na data de ontem, publicado hoje, é específico ao enfrentamento da H1N1. Então é necessário que haja aquisição, tanto de insumos quanto de necessários equipamentos para o enfrentamento dessa possível crise. Porque nós temos esse aumento súbito dos casos, nós já sabemos que no Sudeste, ano passado, a quantidade de óbitos decorrente da H1N1 foi alarmante, nós estamos falando de 1.300 óbitos acontecidos no ano passado, e nós não podemos deixar que a situação aqui se repita. Ele anunciou ainda a dispensa de licitação para a compra de insumos para unidades de saúde. Encerrou hoje o prazo para o cadastro e recadastro da meia passagem estudantil desse ano. Foram realizados entre os dias 1º a 27 de fevereiro, mais de 22 mil cadastros e 164 mil recadastros. Quem perdeu o prazo vai ter o cartão bloqueado para a compra de créditos. Os estudantes interessados em continuar com o benefício ainda podem acessar o site estudantes.manaus.am.gov.br, atualizar os dados e em seguida ir à sede do Sinetran, que fica ao lado do Terminal 1, para regularizar a situação. E olha, a cheia do Rio Solimões, um dos principais rios do Amazonas, pegou de surpresa agricultores de três municípios do interior do estado. A enchente era para chegar só no fim de março, mas as chuvas aceleraram a subida das águas, o que trouxe prejuízo na lavoura. Josemar corre contra o tempo para salvar a plantação de mandioca. Ele e a família moram na área rural do município de Manaquiri, a 150 quilômetros de Manaus. Perder é trabalho perdido, né? Porque isso daqui, se a gente perder, a gente não fizer a farinha, a gente vai comprar daqui a mais um dia. Aí tem que arrancar, e se a água chegar e entrar no meio da roça, a gente perde tudo. É correr contra o tempo. É, correr contra o tempo. Esse outro agricultor também está colhendo a batata doce antes do tempo. Era para começar só em meados de março. Dá para crescer mais e aproveitar mais, né? E ia dar duas, três arrancas. Aí, do jeito que a água vem, só é essa arranca mesmo. Ou é isso, ou então? Perde. A enchente só era para ter chegado no final de março, mas choveu muito nas últimas semanas e o rio subiu rapidamente. Hoje está a pelo menos dois metros acima do mesmo período do ano passado. E o resultado é esse. Uma lavoura de jirimum totalmente perdida. Seu Renato ainda tira alguns frutos, mas a maioria já estragou. Eu estou com umas seis tuneladas, mais ou menos, que já tive prejuízo de jirimum, né? Para tirar e não consegui tirar porque devia dar água. Porque ano passado, no mês de março, nós já estávamos começando a tirar. Mas esse ano a água pegou nós aqui e agora no mês de fevereiro. O prejuízo dos agricultores de Manacri só não foi maior porque a prefeitura iniciou um trabalho emergencial. O que é salvo do alagado vem para esse barco e daqui é vendido em Manaus. Mesmo assim, o prejuízo é grande. O prejuízo é muito grande. Batata doce chega em torno de 70% e alguns produtores perdendo 100%. O jirimum em torno de 50%. Além de Manaquirir, os municípios de Manacapuru e Anamã, na Calha do Rio Solimões, já enfrentam problemas com o plantio na área de várzea. As perdas só não são maiores porque o governo do estado e as prefeituras estão comprando parte da colheita salva para usar na merenda escolar. Agora, a preocupação são com outras regiões, onde o rio começa a encher. Nessa velocidade que está subida do rio aí, nós estamos aí captando muitas informações para que a gente consiga antecipar o escoamento dessa produção, desse município que vem aí à mercê da água. Próximo bloco. O modelo Zona Franca completa 52 anos com dias de incerteza. É depois do intervalo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto